Lula que lua durante o dia e liberta-se que lua durante a noite. O xisto é santo. Exatamente. Tudo isto. A ilumidade que consegue. É proibido regar as nossas videiras com água do rio. Só nos primeiros anos em que temos uma via nova, como nos primeiros dois, três anos conseguimos, mas temos que pedir autorização ao instituto para poder regá-las. Ou em tempos de muita seca, nós também podemos pedir autorização. Mas então como é que regamos as nossas videiras? Através do xisto. Porque o xisto absorve a água e toda a umidade. E como? Porque o xisto tem, não sei se conseguimos saber, duas linhas verticais. E é a partir dessas linhas verticais que as nossas raízes entram em contato com o xisto e elas conseguem absorver a umidade e a água. Daí o xisto é muito importante. O Douro é a única região do mundo em que se consegue produzir o vinho do Porto. Porque o terroir, a melhor, é espetacular, o terroir. Não sei se sabe o que é terroir. É a terra. A origem é o local. O estúdio, o solo. O solo. Daí vocês verem até nas vinhas muitas pedras, que é o xisto. São frágeis. Se a pessoa fizer assim, ela parte. Mas é isso que realmente dá vida às nossas videiras. Interessante. Por isso que a gente vê ao redor da quinta, vários, não é? O xisto. O xisto. É extremamente importante. Por paredão, assim. É extremamente importante. Sem isso, não sei como conseguiríamos sobreviver nas vinteiras. É sério? Não, não. Não, é muito... E as outras...